Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de como manter o foco. Será que você tem essa dificuldade? Dificuldade de conseguir manter o foco naquilo que você pré-estabelece como objetivos ou metas a serem alcançadas? Pare e pensa por um minuto quantas vezes você já perdeu o foco. Vamos falar sobre isso? Então o vídeo é como manter o foco. Roda a vinheta, Vini, voltamos já já. Vem, seja melhor com vocês! Fui, vamos lá! Afinal de contas, o que é foco? Já parou para pensar? Não? Então deixa eu te dizer uma coisa. Foco é a sua capacidade de planejar, organizar e persistir. Planejamento, organização e persistência são pontos fundamentais para que você consiga ter mais foco. Em outro vídeo eu falei sobre, está aqui no canal, eu falei sobre produtividade, como ser mais produtivo. Depois você dá uma olhada também nesse vídeo. Mas para manter o foco, planejamento, organização e persistência são coisas fundamentais. É impossível você conseguir ter foco se você não tem um planejamento e uma organização. Então deixa eu te dizer detalhadamente como que você pode fazer isso para você conseguir se manter mais focado. Não adianta você querer ter foco se você não sabe aonde você quer chegar. Então o primeiro ponto é estabelecer um estado desejado. Só que onde é que as pessoas muitas vezes se perdem? Elas se perdem por não estabelecer metas ou por estabelecer uma única meta. Como é que é isso? Que confusão é essa? Deixa eu te explicar. Primeiro ponto que você precisa analisar é, em qual área da sua vida hoje você entende que precisa ter mais foco. Pode ser que você diga que é na saúde, pode ser que você diga que é em relacionamento, pode ser que você diga que seja num desenvolvimento emocional, pode ser que você me diga que seja profissionalmente, não importa. O importante é você saber que existem diversas áreas e que certamente dessas diversas áreas podem existir duas ou três ou quem sabe mais áreas que precisam mais da sua atenção. E você tem a capacidade de manter o foco. Por que o nome desse vídeo é como manter o foco e não como ter foco? Vou te explicar. Você tem foco. O problema é que o seu foco está direcionado para as áreas que muitas vezes não têm importância no momento em que você está vivendo. Então foco você já tem. Esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar. O segundo é que você precisa trabalhar agora para manter o foco. Então o que de fato hoje é importante? Procure elencar três coisas importantes, três áreas que precisam do teu foco. Vamos imaginar que você pegue a área emocional, vamos imaginar que você pegue a área financeira e vamos imaginar que você pegue a área profissional. Profissional, financeira e emocional. Você precisa estabelecer um estado desejado para cada uma dessas áreas. Onde é que você quer chegar? Emocionalmente. O que você precisa ter emocionalmente? O que você precisa ter financeiramente? E o que você precisa ter profissionalmente? Uma vez estabelecido esse estado desejado, é hora de estabelecer uma estratégia para chegar até lá. Ou seja, o que precisa ser feito para que você consiga se desenvolver emocionalmente? O que precisa ser feito para que você se desenvolva financeiramente? O que precisa ser feito para que você se desenvolva profissionalmente? Então, fazendo essa análise, você já sabe onde quer chegar e já sabe o que precisa ser feito. Agora é hora de pensar o seguinte, como é, como é que eu posso fazer para conseguir cumprir essa estratégia e chegar no estado desejado? E aí, você precisa agora voltar o seu olhar para situações mais micro. E essas situações micro passam, inclusive, por você analisar quais são os contextos nos quais vocês estão normalmente inseridos. Quais são os contextos nos quais você normalmente se insere que te impede de executar aquela estratégia. Vamos pegar um exemplo. Se você estabeleceu um objetivo financeiro e você trabalha em um local que na frente desse local possui um shop center que normalmente você vai almoçar lá todos os dias e passa na frente das vitrines e começa a olhar as vitrines e aquilo faz com que você gaste compulsivamente, esse é um primeiro ponto que você precisa mudar. Mudar esse ambiente. Escolha um outro lugar para você se alimentar. Escolha um outro lugar para você almoçar. Ou você vai ter que ter uma força muito grande contra a sua própria vontade de querer adquirir algo porque esse é um gatilho que você tem externo o tempo todo te atormentando todos os dias. Então, passa justamente para que você observe. Se mantenha focado na execução da estratégia para chegar no estado desejado, você precisa analisar o ambiente que está à sua volta. Então, neste exemplo do financeiro, é importante que você elimine. Então, comece a analisar quais são os contextos, quais são as situações que você se insere e ao se inserir dificulta absurdamente que você mantenha o seu foco para chegar no seu estado desejado. Se você, de repente, está querendo estabelecer uma estratégia, por exemplo, para emagrecer e você constantemente faz caminhos que passe diante de lojas de doce, que passa diante de algumas padarias ou que passa diante de alguns restaurantes que se tornam tanto quanto tentador para você, procure mudar esse caminho. Procure mudar o ambiente aonde você se insere, porque esses ambientes vão ali gerar gatilhos que impedem de você manter o foco. Então, a primeira dica para você começar a manter o foco é observe onde você quer chegar, crie a estratégia e analise o ambiente. O ambiente é um dos pontos fundamentais. Uma vez que você conseguir lidar com o ambiente, você vai observar que, naturalmente, os seus comportamentos já foram impactados positivamente. Ou seja, você já passou a adotar comportamentos diferentes, porque você adotou esses comportamentos para mudar aquele ambiente, para não se inserir mais em situações das quais você pode perder o controle. Eu sempre uso essa frase. Não se insira em situações nas quais você pode perder o controle. Evite esses contextos. Evitem essas situações. Ao evitar essa situação, você está dando um passo muito largo para alcançar o seu objetivo. Posterior à análise de ambiente, a essa mudança comportamental, você vai observar que, naturalmente, isso gerou um impacto muito significativo no seu desejo. Seja o seu desejo de comer, seja o seu desejo de adquirir, de consumir algo. E essa redução de desejo, ela vai contribuindo positivamente para que você se mantenha mais focado e continue executando a estratégia para chegar até onde você quer chegar. Vamos resumir tudo isso aqui? Então, vamos lá. Como se manter mais focado? Estabeleço aonde eu quero chegar, sei a qual área esse objetivo pertence, se é pessoal, se é profissional, se é financeiro, se é emocional. Estabeleço uma estratégia para chegar até lá e começo a analisar quais são os ambientes que eu sou inserido e que pode me impedir de manter aquele foco. E aí, imediatamente, eu me retiro desses ambientes. Crio estratégias para que eu não passe a ser inserido novamente naqueles ambientes. Isso, naturalmente, muda o meu comportamento e mudam os meus desejos. E um ponto fundamental, busque referências daquilo que você quer alcançar. Quem pode ser o seu mentor nessa jornada? Quem pode te mostrar qual a melhor maneira para que você mude comportamentos e para que você mude hábito? Ter um mentor, ter um modelo, mostra para o seu consciente e para o seu inconsciente que aquilo que você tem estabelecido como objetivo não é algo de outro mundo. Se outras pessoas conseguiram, você também tem todas as condições possíveis e imagináveis para alcançar isso também. Ok? E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!